Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Pra Violinistas e hoje eu vou falar sobre os 6 maiores erros na hora de estudar o instrumento. Estudar bem não é algo que se aprende ou se faz do dia pra noite. Todo mundo que já estuda um instrumento musical há algum tempo reconhece que poderia ter aproveitado muito melhor os primeiros anos ou os primeiros meses de estudo do instrumento se ele já tivesse aqueles conhecimentos que hoje ele detém depois de tanto tempo de prática depois de reconhecer aquilo que funciona e aquilo que não funciona. E é justamente porque as pessoas estudam de formas diferentes e algumas são melhores do que outras que a gente não pode levar muito em consideração quanto tempo uma pessoa estuda um instrumento porque às vezes duas pessoas que estudaram 5 anos, por exemplo, de violino podem tocar de maneiras completamente diferentes porque uma estudou de uma maneira mais adequada do que a outra por exemplo, por mais que as duas às vezes tenham o mesmo professor. A gente tem aqui no canal já vários vídeos que abordam esse tema do estudo. Há vídeos sobre prática deliberada, bons hábitos de estudo, como dividir o tempo de estudo e eu vou deixar os links de todos eles aqui na descrição deste vídeo porque hoje eu vou me concentrar nos maiores erros que as pessoas principalmente os iniciantes cometem na hora de estudar violino. O primeiro erro é sempre estudar tudo do início e isso vale para tudo, para exercícios, para estudos, para repertório, para peças musicais. Por exemplo, um determinado estudo ou exercício por exemplo, de uma página ou duas que a gente sempre que vai começar a estudar quer começar a tocar do início ou mesmo o repertório às vezes o nosso concerto tem 3, 4 páginas e a gente sempre começa a estudar ele nas primeiras pautas. Isso faz com que o início das coisas que a gente toca fique maravilhoso e o meio para o final fique um desastre porque a gente sempre concentra o nosso tempo de estudo e a fase do nosso estudo que a gente está mais concentrado, mais focado, mais alerta na parte inicial e deixe a parte do meio e a parte do fim dos nossos materiais sempre com menos tempo, menos concentração, menos foco. E como a gente resolve isso? Não estudando as coisas sempre do início. A gente divide o nosso material em sessões e a gente estabelece quanto de cada material e a partir de onde eu vou estudar cada um desses materiais por dia ou por semana. Se hoje, por exemplo, eu li a primeira metade de um estudo de Hansit amanhã, eu não começarei do início eu vou pegar dessa metade para baixo a segunda metade e estudar esse estudo até o fim. Repertório é a mesma coisa se eu estudei um tema principal ou inicial de um determinado concerto depois, amanhã ou na próxima semana eu vou estudar uma outra sessão. E só depois que eu tenho todas as partes de cada uma dessas peças ou desses exercícios bem montada, fluida, bem afinada com o ritmo certinho a gente começa a emendar. Isso faz com que a gente mantenha uma boa qualidade na performance de todo o exercício ou de todo o repertório evitando aquilo de sempre só deixar o início bem tocado e o meio para o final não tão bons assim. Isso não significa que a gente tem que despender a mesma quantidade de tempo em cada um desses materiais porque aquilo que for mais difícil tecnicamente ou musicalmente a gente pode colocar um pouquinho mais de tempo. Em um concerto, por exemplo, há sessões que são mais virtuosísticas e mais difíceis tecnicamente do que outras e a gente pode concentrar mais tempo ali para conseguir manter o mesmo nível de qualidade. E na verdade isso é uma boa estratégia de estudo. O segundo maior erro na hora de estudar o instrumento e isso ocorre principalmente com os iniciantes é não aplicar técnicas de estudo. Geralmente as pessoas só repetem. Então elas tentam consertar todos os problemas que aparecem ali na performance a partir de repetição. Ah, eu errei aqui, então eu vou e repito. Errei aqui, vou e repito. E repito e tento de novo e mais uma vez. E sempre que a gente repete, principalmente errando, a gente está acomodando, a gente está assimilando o erro e não corrigindo ele. Afinal de contas, se você toca sete vezes uma mesma coisa errada e só acerta na oitava, você aprendeu o jeito errado e não o jeito certo de se tocar. E às vezes a repetição também não é a melhor forma de resolver um problema. Existem alguns aspectos técnicos que vão ser solucionados a partir de outras estratégias, de outros tipos de estudo. Então é muito importante que você, como estudante de música, estudante de violino, aprenda e tenha ali anotado no seu caderninho, no seu diário de estudos, as técnicas mais importantes que você pode aplicar na hora de preparar um determinado material, seja ele um exercício, um estudo, um repertório. A gente já tem alguns vídeos aqui no canal que falam sobre técnicas de estudo e eu vou deixar os cards aqui em cima e também na descrição do vídeo para você conferir esses materiais depois. Lá a gente especifica todas essas técnicas e para que elas servem. O terceiro erro que as pessoas cometem na hora de estudar e que está muito relacionado a esse segundo também, é não identificar o problema, não identificar aquilo que está acontecendo que está te impedindo de tocar bem alguma coisa. Às vezes a pessoa só percebe o efeito geral do tipo Ah, eu não consigo tocar com o metrônomo ou Ah, eu estou tocando desafinado. Mas o estudante não repara exatamente qual passagem ou qual nota ou qual compasso que está fora do ritmo ou está desafinado. Se os dedos estão embolando, por que que isso está acontecendo? É uma falta de sincronia entre as mãos? É porque você está num andamento muito rápido e você deveria estudar mais lento? Enfim, existem inúmeras coisas que podem acontecer durante a performance ou durante o nosso estudo e é muito importante a gente saber exatamente a causa do problema para justamente escolher a técnica de estudo mais adequada para resolver esse problema. Se você está desafinando um determinado trecho, por exemplo, é importante você saber exatamente qual trecho está desafinado e aplicar a técnica de estudo mais adequada. Por exemplo, você não vai resolver um trecho que está desafinado tocando com variações rítmicas, porque essa técnica não foi para isso. Mas, por exemplo, você pode estudar lento, você pode estudar com o processo B mais A igual a bar e tudo isso a gente fala lá naqueles outros vídeos que eu mencionei sobre as técnicas de estudo. E assim por diante, é muito importante você saber o que está acontecendo, qual o problema. Está desafinado? Está fora do ritmo? Está fora do metrônomo? Está embolando? É falta de sincronia? O que está acontecendo? E, a partir disso, escolher a técnica de estudo adequada. O quarto maior erro que os iniciantes cometem é não distribuir adequadamente o tempo de estudo entre os materiais que precisam ser preparados. Na minha experiência como professora, é muito comum isso ocorrer. O aluno chega, depois de uma semana de estudos, ele chega e fala que só conseguiu estudar determinado material. Ah, eu consegui preparar só essa música, ou só esse estudo, ou só essa escala, porque não teve tempo, entre aspas, para se dedicar a outros materiais. Só que, na verdade, isso é um problema de organização. Às vezes, a gente fica duas, três horas em uma determinada escala ou em um determinado exercício que não seria legal despender tanto tempo assim. É muito importante que você divida o seu tempo de estudo sempre entre técnica pura, técnica aplicada e repertório, para não correr o risco de preparar apenas uma dessas coisas e dessas áreas e gastar muito tempo nisso e não atender aquilo que se espera ao final de um prazo, por exemplo, uma semana ou um mês, porque você se dedicou demais a uma coisa que não deveria. A gente já tem um vídeo aqui no canal sobre esse tema e eu recomendo que se você é uma pessoa que não consegue organizar o seu tempo de estudo entre os materiais que você assista esse vídeo. Se você é acompanhado por um professor e ele te passou uma determinada quantidade de exercícios de técnica pura, por exemplo, escalas ou exercícios de articulação, passou algum estudo, um rancite, um kaiser, algo do tipo, e passou uma peça para você, um suzuki ou um concerto, ele espera que você estude tudo isso durante a semana e espera que você estude isso todos os dias. Então não se dedique a apenas uma dessas áreas quando você for parar para estudar o instrumento. É importante que você distribua o tempo que você tem disponível em tudo isso, porque o seu aprendizado e o seu desenvolvimento no instrumento vai ser muito melhor dessa forma. O quinto maior erro na hora de estudar o instrumento é não definir metas, objetivos de uma maneira clara. É muito importante que você tenha objetivos na hora de estudar o seu instrumento. Por exemplo, meu objetivo para estudar essa escala é tocar ela de uma maneira mais afinada em conjunto com o pedal, por exemplo. Ah, o meu objetivo nessa semana, nesse estudo de Hansit, é conseguir afinar a terceira posição. Por exemplo, se for um estudo de posição fixa, eu quero conseguir tocar esse estudo nesse andamento X que eu determinei de uma maneira afinada e com o ritmo correto. Na próxima semana, por exemplo, aí o meu objetivo vai ser aumentar esse andamento. Se eu tenho um concerto que o meu professor está trabalhando vibrato comigo, eu posso colocar como objetivo, eu quero tocar essa sessão aplicando vibrato em todas as notas. E aí o foco do seu estudo, o seu objetivo vai estar bem definido, bem claro e você vai poder, na hora de estudar, observar isso e se atentar se você está cumprindo essa meta, esse objetivo que você mesmo traçou. No entanto, é comum que os músicos fiquem apenas tocando as coisas sem objetivos claros e isso acaba caindo naquele outro erro de só ficar repetindo. Sabe, a gente acha que vai melhorar só ficar repetindo. E não, se você não traçar objetivos claros, ah, eu quero aumentar o andamento, eu quero corrigir uma afinação, corrigir um ritmo, aplicar uma determinada técnica, por exemplo, um vibrato, ah, eu quero melhorar a qualidade do meu espicato nessa sessão, eu quero melhorar a sincronia da minha mão esquerda com a mão direita nesse determinado trecho rápido. Se você não tiver um objetivo claro, o seu estudo vai ficar desnorteado e também não vai ser tão produtivo quanto poderia ser. é como aquele ditado, para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, se você não tem um objetivo, o seu estudo fica ali em qualquer coisa. E essas metas, esses objetivos, eles podem ser definidos para o seu dia de estudo, para a sua semana de estudos, para o seu mês de estudos, para o seu semestre ou ano de estudos. Você pode ter metas de curto prazo, metas de médio prazo e metas de longo prazo. Isso é uma excelente forma de guiar os seus estudos. E o último maior erro do nosso vídeo de hoje é não estudar musicalmente. É muito comum um aluno, por exemplo, emendar finais de frase, principalmente porque não estudou por sessões musicalmente bem estruturadas. Às vezes, a pessoa vai lendo uma nota atrás da outra e a gente tem que entender que a maior parte da música que a gente toca e ouve, que é a música tonal, ela é uma música que a gente chama discursiva. É como a nossa própria fala. A gente não fala tudo emendado de uma vez só. a gente tem vírgulas e pontos e articulações. Você entende o que eu estou falando porque eu estou falando de uma maneira articulada, dividindo a minha fala em frases e em partes. E o mesmo vale pra música. A gente não pode sair emendando tudo, tocando tudo de qualquer jeito. Por exemplo, existem frases, existem motivos, existem sessões na música e é preciso que a gente tenha isso com clareza na hora de estudar e que a gente toque dessa forma também. Então, por exemplo, é muito comum os alunos finalizarem a música de qualquer jeito sem dar um acabamento ou mesmo ir tocando nota após nota sem se atentar ao conteúdo musical e expressivo que é ali. E pra resolver esse problema eu sugiro muito que vocês, ao estudar, parem entre as frases e entre as sessões musicais. Imagine que a música terminaria ao final de cada frase, que ali você tocaria de uma maneira que a plateia depois ia te aplaudir porque a música acabou. Quando você pensa dessa forma, pensa em partes, você consegue dar um melhor acabamento à música e articular melhor o seu discurso musical na hora de tocar também. A gente, de maneira geral, tende a começar a tocar melhor do que terminar. Isso é algo muito importante da gente observar no nosso estudo também. A gente tá tocando musicalmente, tá bonito, tá fazendo sentido e além de estudar parando em cada parte, fazendo pequenas pausas em cada parte justamente pra você observar esse aspecto. Outra técnica que ajuda é você se gravar, seja em áudio ou em vídeo e ouvir o que você tá tocando e ver se isso tá fazendo sentido musical, se tá expressivo, se tá musicalmente interessante. Então não tenham medo de se gravar e de se ouvir. Pelo contrário, isso é uma ótima forma de você se aperfeiçoar. Bom, pessoal, essa foi a nossa lista dos seis maiores erros na hora de estudar instrumento. Esperamos que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários e comenta aqui embaixo também se você tem o hábito de cometer algum desses erros ou se no seu passado você cometia algum desses erros. Conta aqui pra gente porque isso pode ajudar outras pessoas que estão começando por agora a aprender a estudar. Porque estudar é algo que se aprende a fazer também e o quanto antes você aprender a estudar, melhor pra você. Mais rápido você vai colher os frutos do seu bom estudo. E assim você vai aproveitar melhor o seu tempo, inclusive pra fazer outras coisas que você precisa ou gosta de fazer também. Eu desejo a vocês ótimos estudos e a gente se vê no nosso próximo vídeo.